Pelo amor de Deus, você não vai fazer nada de mal pra minha filha, tá? Você não vai encontrar uma outra brite. Não vai mesmo, tá bom? E um homem sem mulher, nem cor nem ele consegue ser, tá bom? Ô, sogrinha, olha pra mim. Eu sou, ó, eu sou vesguim de amor pela brite. Ai, meu Deus, eu tô tão nervoso, tô tão nervoso. Eu tô até com medo de fazer cocô na calça. Para! Não vai se usar a roupa. Mãe, mãe, trouxe o arroz pra jogar na noiva, né? Você tá maluco com o preço do arroz, porra? Se alguém jogar, eu cato, que isso? Ô, Naira, tu não pode me dar um abracinho, bro? Não! Não me abandone! Mãe, mãe, quem é essa mulher que você somou pra fazer cerimônia? É a Sirlene. Sirlene? Ela é do ramo? Não, é de Ramos. Ela é do piscinão, mas ela tem muita sua figuração em casamento da Grobo. Tá apropriada pra fazer, né, Sirlene? Tá, ok, não vai mesmo. Ai, por favor, é o casamento da minha irmã? Por favor. Tá? Nossa, eu tô nervoso. Ai, vem aqui. Meu Deus! Meu Deus! Ai, gente. Meu Deus! Minha filha! Chegou, minha filha. Vamos lá! Ela é minha filha! 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 Ai, meu Deus do céu! Ela tem uma balinha de coco! Olha assim! Ela tá linda! Meu Deus do céu! Ela tá linda! Eu vejo no jardim eu pensar que era despacho de corne da mião! Nossa senhora! Eu tô muito emocionado, gente! Ouvir! Eu também, Brity! Olha, você é a noiva mais... Me faltou palavra! É linda que diz! É teu dia! O importante é que é teu dia! Eu tô uma filha! Papai tá muito emocionado! Calma, pai! Calma! Olha teu coração! Hoje é dia de festa! Ai, marido! Eu preciso dizer uma coisa olhando nos teus olhos! Pode, pode falar! O que você quer dizer? Tu foi o meu primeiro homem! Ô, Brity! E você também! Tirana Edith, Afrodite e... Como é o nome da outra? Judite! Você também foi a única mulher da minha vida, Brity! Mas tem gente corajosa nesse mundo! Ai, bora começar? E você rápida, hein? Eu preciso de mercado ainda! E outra? Tem alguma coisa contra esse casamento? Tua hora é agora! Eu tenho! Eu tenho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho! Você conhece? Sumira! Ele é meu namorado! Porra! O que? Segura! Vixe! Ai, Deus abriu! 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 Meu Deus abriu! meu Deus abriu! Ta passando mas! Meu Deus, a filha tá passando mal! Desculpa! Ai,メ hydia te abriu! Meu Deus abriu! Ai, meu Deus abriu! Ai, meu Deus de filha! Senhor abriu!